A massa de ar polar que chegou ao Paraná derrubando as temperaturas traz preocupações com pessoas em condições de vulnerabilidade social, mas também motivos para comemorar. Um deles é o aumento nas vendas, com as famílias buscando aquecedores, lareiras convencionais e ecológicas para se proteger do frio. Aline Montagner, gerente de vendas, comemora as vendas. A procura começa aí desde aquecedores, fogões a lenhas, a gente trabalha também com a linha de cobertores, então assim foi bem brusca a mudança de temperatura e a procura também aumentou bastante. Nesses dias frios de inverno a gente procura, além de tomar um banho quentinho, claro, utilizar equipamentos alternativos para aquecer nossas casas, nossos ambientes de trabalho. Mas vale a pena lembrar que para o uso de cada equipamento tem que ser observada a norma de segurança indicada para ele. No caso de equipamentos elétricos, o engenheiro eletricista Lua Marcante dá algumas dicas de segurança importantes para evitar acidentes. Cuidar com aqueles, geralmente, aqueles uso de T's, filtro de linha, né? Você colocar um ou dois equipamentos em conjunto é realmente perigoso, né? É não incomum, inclusive, ocorrer daí o curto-circuito e provocar até incíndios. Exatamente, exatamente. Como eles são equipamentos puramente resistivos, né? Então eles acabam demandando uma corrente elevada, né? E a tomada em si, ela não está, de certa forma, preparada, né? As nossas instalações preparadas para uma demanda tão alta de energia naquele momento. Neste inverno, uma das opções utilizadas também tem sido as lareiras ecológicas, que utilizam combustível inflamável. Mas esses equipamentos também podem provocar acidentes domésticos, caso não sejam adotados, cuidados durante a utilização. O uso das chamadas lareiras ecológicas, que utilizam combustível líquido, pode provocar acidentes graves. Jociele Vassoler é gerente de uma empresa que vende álcool 70 e álcool 92, que é recomendado para as lareiras e lembra alguns cuidados importantes. São os mais usados hoje para aquecimento, para acender as lareiras domésticas, né? Para o pessoal não estarem comprando o álcool combustão, né? O álcool de combustível. Esse se torna mais seguro, né? E ele não libera componentes tóxicos, né? Que podem causar o sufocamento.